DJ Jesus, a sensação de areias DJ Jesus me iludiu, me diz por que tu me traiu Eu que só te amei, por nós dois eu lutei Confiei demais e quebrei a cara Foi você quem saiu pra procurar Outras bocas pra beijar Uma mulher como eu, tu não vai achar Perdeu, essa mulher que te deu amor Perdeu, vou sentir saudades mas você perdeu Te desejo e compro tudo que você me deu Perdeu, essa mulher que te deu amor Perdeu, vou sentir saudades mas você perdeu Te desejo e compro tudo que você me deu Você perdeu DJ Jesus, a sensação de areias Me prometeu amor, jurou não me deixar Eu, boba, acreditei Nas suas palavras Foi por enganação Feriu meu coração Me usou, me iludiu, me diz por que tu me traiu Eu que só te amei, por nós dois eu lutei Confiei demais e quebrei a cara Foi você quem saiu pra procurar Outras bocas pra beijar Uma mulher como eu, tu não vai achar Perdeu, essa mulher que te deu amor Perdeu, vou sentir saudades mas você perdeu Perdeu, te desejo e compro tudo que você me deu Perdeu, essa mulher que te deu amor Perdeu, vou sentir saudades mas você perdeu Te desejo e compro tudo que você me deu Você perdeu, você perdeu Você me perdeu